Daquele jeitão, fit do DJ mítico, Dedei o menor MR, é verão que fala Bora família, partiu garujá Quem é essa mina que domina, que tem a marquinha de biquíni Ela adora rebolar Toca minha mina, sua linda Desculpa, mas só amo você quando é papo de rebolar Vai pra Capulco, vagabundo, piscininha é vulco Vem pro game, chama elas pra jogar Eu maluqueiro, prostituto, de carteirinha assinada e tudo Tamogo, Zolanja Ah, partiu Guarujá Deixa ela jogar pro pai Deixa ela jogar pro pai Então vai Ah, partiu Guarujá Deixa ela jogar pro pai Deixa ela jogar pro pai Então vai Ah, partiu Guarujá Deixa ela jogar pro pai Deixa ela jogar pro pai Tem essa mina que domina, que tem a marquinha de biquíni Ela adora rebolar Entra no clima, sua linda Desculpa, mas só amo você se é papo de rebolar Vai pra Capulco, vagabundo, piscininha é vulco Vem pro game, chama elas pra jogar Eu maluqueiro, prostituto, de carteirinha assinada e tudo é tudo do Zolanja Ah, partiu Guarujá Ah, partiu Guarujá Deixa ela jogar pro pai Deixa ela jogar pro pai Ah, partiu Guarujá Deixa ela jogar pro pai Deixa ela jogar pro pai Ah, partiu Guarujá Deixa ela jogar pro pai Deixá-la jogar, boobá